Uso da esquerda, da direita, da esquerda, da direita, 291, vem comigo, vai, emana, vai, vai Ih, não consegui ver, 21 o que? Acho que foi um horror, né? Um horror Se o primeiro a clicar, vai Ei, curro! Chupa, burro! Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, dia inteiro de Hayquaza de novo Ontem, bom, não posso dar spoiler porque talvez você não tenha visto o vídeo ainda Então se você não viu o nosso último vídeo do canal, veja, muito obrigado por seguir o canal, Otávio Tá bom? Então veja, aí você vai entender o que aconteceu Mas, hoje, em busca do 100% Shiny de novo 2191, ou, meu time é muito forte, deixa ele batendo aí Ou, em busca desse garotinho aqui, ó CP2191, é que tá o contrário, né, pra vocês É só isso que eu quero, você tá vendo? Essa estátua vai resultar nesse camarada Tá duvidando? Fica vendo Fica vendo Fica vendo Essa estátua é do nosso patrocinador EduPSZ3D, é nóis Todo mês tem uma estátua personalizada que a gente sorteia aqui na live Então bora, bora YouTube Vem comigo Vem 3, vai 2, vem 1 De primeira, meu Deus, eu tô até nervoso Ai Jesus, claro que não 2178 E se brilha? Meu amigo, Charlie Bronson Podia brilhar, né, galera? Fala aí, fala aí Ai, o que isso aqui será? 2178 96 Ou 193 Porque 91 é o 100 Hoje nós estamos com uma meta A principal meta é Pegar um Shine No mínimo um Shine E pegar Doce GG Pra conseguir Tá lá o meu Hayquaza 100% Shine Que eu tenho Do level 40 pro 50 E pra isso a gente precisa de 296 Doces GG E a gente tá tipo com uns 80, 90 Ou seja Só se eu fizer um milagre hoje Né, mas quem é que aguenta Comprar tanto passe Pra tá lá um Pokémon Enfim, a gente já falou bastante sobre isso Sei lá Eu acho que tá tudo muito Horrorosamente caro Mas, vambora Vamos trazer a parte positiva do Do vídeo Que é Shine Você vai ver Você vai ver Fica aí Já que esse bicho não quer ficar Obrigado Viu? Você dá uma reclamada Ele fica É nóis Du, obrigado por seguir o canal Só bora No Eu vou acertar aqui Fica vendo 93, 15, 14, 13 Ai, 96 14, 14, 15 Ai, quase Ai, quase 20 É, 100 doces GG Felizmente aqui eu vou ter que transferir Galera É, eu sei que é 96 Mas não é por maldade É porque realmente eu não tenho mais espaço na bag E aí tá aqui, ó 100, 100, 100, 100, 100, 100 98, 98, 98, 98 98, 98 E alguns Shines aqui Então, assim Não faz mais sentido Eu guardar mais É 96%, né Não, sem querer me achar Tô falando sério E, ó Aqui eu tô com 10 espaços Ó, tá trágico Já começou a ficar trágico de novo Mas só bora Vai deixando esse like Que ajuda muito no meu trabalho, entendeu Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Nós E deixa nos comentários aqui Quantas rides Se você jogou esse evento Do final de semana inteiro Quanta Oi, Senali Ai, ganhei o Sene Senali Acabou de se re-inscrever por 8 meses Muito obrigado TMJ sempre Agora sim, agora sim, garotinho TMJ sempre Se você jogou esse evento Quantos Shines você pegou E quantas rides você fez Pra gente entender A média geral da galera Se vocês estão com sorte Ou com azar Fechou? Só bora Você que é filho de um cara Muito importante Dentro da Red Bull Indica a eu Pra ser patrocinado Muito obrigado Bora galera Mais um Vem comigo Vem comigo Aqui tô sentindo Tô sentindo Quando eu sinto A energia bate Conexão Celular meu Eu, eu Celular Nossa, loucura Fica vendo Você não acredita nisso, né Então fica vendo 9-1 Final 9-1 Preto Final 9-1 Preto Final 9-1 Ai, meia 2 Só brilha então Só brilha Hum, eu chamei com pouca vontade Vamos pro próximo Terminamos mais um Esse foi do Esse foi do Oco Pelosinho Grande Augusto Augusto 3.966 Acabou de se reinscrever Por sete meses Sete meses Muito obrigado garotinho Só bora Só cola Então Os ventos me dizem Que esses sete meses Serão Sete Shines Ah não É no sétimo No sétimo Que vai vir Shining Eu não peguei direito Aguarda Galera Tô sentindo que esse aqui é Shining Sabe por quê? Porque aqui veio diretamente Dos Estados Unidos Eu acho que é de Eles devem estar Onde? No Texas A Leleca e o Blavers Me chamaram Salve pra vocês Garotinhas Alex e Júlio Eles Sabe? Eles são um casal, né? Sabe? Eles foram Quem conseguiu Me salvar Lá naquele vídeo Onde eu estava indo De Orlando pra Miami De carro E no meio da Era de noite Quem lembra desse vídeo? No meio da estrada Furou o pneu do Camaro E a gente Mano Eu acho que foi Olha Talvez a pior noite Da minha vida Meu amigo Foi sinistro Passar por aquilo Simplesmente O pneu Esfarelou E a gente Estava no meio De uma avenida No meio De uma BR Com um acostamento Minúsculo Mal cabia o carro Os caminhões Passando assim A cada segunda Era Do meu lado Se um caminhão Faz assim O que sobra? Meu amigo Ali Ali não passou Nem Wi-Fi Rapaz Ali foi tenso Mas Graças a eles Eles entraram em contato Com a seguradora Tentaram me ajudar De tudo que é jeito E deu certo Finalmente deu certo E aí deu boa Mas a gente passou A noite inteira lá E pior Não pude nem visitar Miami Porque o meu voo Já era no outro dia Aí paguei hotel Paguei estadia Paguei alimentação Paguei estação Tudo E não usei nada Nem conheci Miami Só queria dar um pulinho Aonde a série do Dexter Foi gravada Entendeu? E eu não consegui É muito triste Mas em compensação Vai vir Shiny agora Bem rapidinho Sem muita enrolação É impossível o Shiny Beleza Muito obrigado 100% Shiny Quer valer? Fica vendo Fica vendo Fica vendo Esse aqui quem chamou Foi o John John Ah, se bem que não é a sétima Raide, né? Essa eu acho que é a quinta Ó, o chat tá me ajudando aqui Eu acho que esse é só 100% Shiny carioca Vamos ver 58 Hum Eu vou abrir bem rápido Pra ser o primeiro A pegar Shiny Hum Não foi dessa vez Hum Calma Se é aquele da quinta Esse é o sexto Será que o próximo é o sétimo? Se for É ele Hum Esse é o sexto Então acho que ainda não é nesse O Shiny É no próximo Mas vai que Ele tem pressa E já chega agora Vamos ver Vamos ver Ou pode ser só 100% Ai Eu vi final 1 É meia 1 Imagina se o 6 Tá virado Aí é 9 Nossa, 9 e 1 Meu amigo Então pelo menos Breler Sangue de Jesus tem poder Não é possível Coleção completa Mas que zica Meu amigo Tchali Bronson Deixa eu voltar pra Raide Por favor Ai Ai Não era Shiny Beleza Tá tudo em ordem Pronto Prós Você sabe o que é isso aqui, né? Você sabe o que é esse Raikwaza aqui? É o Raikwaza número 7 Miguelito Bora, garotinho Escuta o Miguelito Escuta Só cola Na live Meu Deus 21, 26 Não sei nem o que eu faço Não sei nem se eu quero A Shiny dele, galera Bom, mas Shiny é Shiny, né? Não pode reclamar Então só brilha Deixa a galera clicar Ó Um clicou Dois clicaram Que tava na Raide, né? Pá Não pegou Não pegou Não pegou Ah, é minha vez É agora Fica vendo Impossível Meu Deus Você já viram aquele YouTuber Que tem uma metodologia Do clicou, brilhou? Pede pra ele entrar em contato comigo Aí pra ele me ensinar Porque, olha Dá fácil A teoria do sétimo não deu Então Calma Vocês estão muito nervosos Eu preciso Esse aqui eu vou fazer Ultra rápido, sabe? Vamos lá, galerinha do YouTube Vai brilhar Esse é o sétimo Só bora Só cola Esse não é o sétimo Aproveita que se tá Deixa aquele like bacana Se inscreve Ai Aproveita e segue No Insta Só bora X G GG 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 GX Só vamos Cheirou Clicou, brilhou Ai Galera Eu tenho Eu tenho Eu tenho que usar Pomons Diferentes Ruins Não ajudo tanto Meu time A matar Porque ela colocou Esse negócio Que não dá pra entender Mas Eu vou mostrar Deixa eu só pegar Esse shiny Fica aí Até o final do vídeo Porque eu vou fazer Uma troca Sortuda Dessa vez Era com a conta Do meu irmão Não com a da Julita Então relaxou Relaxou Vamos até o final Ó Vou mostrar Esse aqui Pra vocês Não brilhou 2178 Opa Temos alguma coisinha Boa aqui E esse aqui Não brilhou 2139 Bom Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó galera Eu usei um time Nada a ver Aqui ó Usei Esse time aqui ó Uma tipagem De cada Para completar Isso aqui ó Vencer 30 raids Usando uma equipe De pokémon De todas as espécies Diferentes Eu já fiz 15 Então preciso fazer Mais 15 Eu tô Há duas semanas Nisso Porque eu faço 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 raid E esqueço Porque ninguém usa Pokémons diferentes Você vai pegar Como é que você monta O teu time Você vai olhar O pokémon Que você tá enfrentando Na raid Vai pegar os counters Dele Por exemplo Raikwazer Gelo Vai colocar 6 pokémons De gelo E vai Né Não tem muito sentido Mas enfim Tem que fazer isso Então só bora Galera Fazendo uma correção Aqui o chat Me ajudou Muito obrigado Ó Eles disseram Aqui Tá escrito Que você tem que vencer 30 raids Usando uma equipe De pokémon De todas as espécies Diferentes Espécies diferentes Ele quer se referir A pokémons diferentes Não tipagens diferentes Eu não sabia disso Tá Então Poderia Tá mais Bem explicado Né Poderia tá De todos Os pokémons diferentes Pronto Só não repetir Pokémons Então eu posso Vim aqui E agora sim Pegar esse time Cadê o time Que eu uso Aqui tudo errado E colocar aqui Gelo Aí eu coloco Um de gelo Um de gelo Um de gelo Um de gelo E um de gelo Um de cada um Pronto Agora pelo menos Eu tô Ajudando mais Meu time E ainda assim Consigo completar Quest Garotinhos Uma coisa muito importante Muito em breve A Nayant Que vai liberar Os espaços Pra 400 Né Você vai poder Ter até 400 amigos E eu acho Muito importante Você ter o maior Número de amigos Que você conseguir Pra você receber Muito presente Enviar muito presente Fazer muito XP E etc Né Então a amizade Só agrega Você pode Divulgar O seu código De amizade Aqui no servidor Do nosso Discord Tá Tem um Discord Exclusivo Do canal 40 Se você não conhece Tá na descrição Desse vídeo Tá O nosso Discord Mas você também Pode colar na live Aqui na plataforma Roxinha E digitar no chat Exclamação Discord Tudo junto Aí vai aparecer o link Você clica Entra Você vai cair aqui Aí tem várias salas Não sei o que Tem inclusive salas Só pra você fazer Heights Né Com a galera Heights remotas Mas você vem aqui Código de jogador Clica aqui E a galera Manda um milhão De códigos de jogadores Tá vendo E aí você adiciona Os amigos Fala com a galera Não sei o que E vai combinando as coisas Fechou Bora moçada Vou utilizar Psicologia reversa Eu não quero shine E eu não quero nenhum bom Porque eu já tenho Muitos bônus dele Beleza Tô fazendo aqui Só pra gastar passe Mesmo Não vai brilhar 2151 Ela já me escutou Na parte do IV E me escutou também No shine Maravilha Quer ver o meu? Vamos ver a conta Do meu irmão Escutou bem 2148 Escutou bem Tá tudo certinho Vamos lá Pensa num dedo podre O meu Meu amigo Não brilha nada Só bora Chegamos a 4 mil Pokémons de novo Vamos deletar aqui 2191 Nenhum próximo Vamos lá 10 Pokémons Vamos ver quantos Dostos GG Quantos? Nenhum Nenhum Meu amigo Ligengar Raidou Com 131 Cabeças Bem quando estamos Gravando pro YouTube Só bora garotinhos Salve pro Ligengar Tamo junto Colar na live Só bora Bora, bora, bora Se esse brilhar Cês viram né Vai ter o nome de Ligengar Bora, por favor Imagina a ver o 1 2191 Shine Ligengar Nova Nova, garotinho Nossa E mano Chat está emanando energia Vem comigo Vai contigo Vambora 2158 Não tem problema O que que oi amor? Eu abri sem querer Você já abriu? Abri Veio o Shine? Não Veio 100%? Não Beleza Foi mal Gente, eu tava clicando bem louco E parei de olhar Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o meu de lado Esse aqui Porque é Shine Né? Então vamos abrir aqui Do meu irmão antes Hum 2139 É o meu Vem comigo Garotinho Só emana Dá dois sobrinhos É agora É a hora Da verdade Pimba na botequinha É impossível É impossível Nem com a sorte do Lee Nem com as emanações Eu não sei o que eu vou fazer Mas fica até o final do vídeo Que vai ter Shine Prometo Você vai ver Bora, bora, bora Meu amigo Eu tô sentindo Não é possível Uma hora tem que vir Sabe por que não tá vendo Shine? Porque vai vir Tipo um EV muito alto Shine Ele tá reservando Esse momento pra mim 2137 Meu amigo Não sei nem se eu quero Que brilhe isso aqui Meu amigo Meu amigo Meu amigo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Garotinhos Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Esse Glacium aqui vai dar sorte Fica vendo Estamos só em três pessoas É agora É agora É agora Uso da esquerda Da direita Da esquerda Da direita 2191 Vem comigo Vai Emana Vai 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 Ih Não consegui ver 21 o que? Acho que foi um horror né? Horror Seu primeiro a clicar Vai EI CURRO A galera do chat Apostou Horrores De ponto Quem jogou contra Chupa mundo Mofa Garotinho Mofa Nossa Yeah Excelente Garotinho Vem comigo É isso É isso Família Eu falei Tem que ter Positividade Tem que ter confiança Vai brilhar Cobra Preta Vai chegar Na sua vida Ai meu amigo Meu amigo É horrível Mas é minha Tá bom Tá good Tá 10 Vamos ver Vamos ver Quantas rides feitas Pokedex Ao total né? Porque não tem como Ver Dessa Leva aqui 652 rides 390 pegos Tá 10 Tá 10 Tá supimpa Vamos dar uma revisada Como é que nós estamos 3 6 100% Sendo um shine Best buddy Vou colocar ele No Vamos ver Até que level Nossa Muito pouco doce GG ainda Meu amigo Tem os 98 Tem os 98 Aí aqui temos 4 shines Só pra você ter uma noção O High Quase Eu tinha mais De 15 shines dele Não é sacanagem E toda vez Eu ia trocando Por outro shines Que eu não tinha né? Então vou trocando Vou trocando Vou trocando E agora Tô com essa quantidade aqui Tô recuperando 1 2 3 4 5 Vambora Vambora Só bora Agora eu tô feliz Satisfeito Cruzo Agora só Só precisa ver o 100 Agora Imagina Imagina se vem Mais um 100 Meu amigo Esse é o lendário Que eu mais tive sorte Vambora Vambora 2 shine em seguida Passa Ai 21 21 21 Imagina se é 9 21 21 21 21 Passei histórico Passei épico Vem comigo Garotinho Meu canário belga É assim É assim Que funciona O pokémon Ele sente A tua energia Meu amigo Meu amigo Charlie Bronson Isso é vida Chate Chubabundo Ai meu Deus Ai meu canário belga Que isso Eu falei Pra você ficar Até o final do vídeo Você que não tava Acompanhando a live O que que tá acontecendo Meu Deus Os cachorros Tão batendo Ó o shine O shine tá arranhando A porta Porque ele quer entrar Vai Para Para Viu Eu peguei shine Shine ficou louco Nossa Que bafo galera Só bora Três shine em seguida É demais né Não Nem quero Nem quero Nem quero Não abusa O que aconteceu Meu Deus Subiu o negócio ali Trocou de cor Por que era Você viu Sabe Ah Isso Ah 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 Mas beleza Tá bom Bora É a vez do 100% Fica vendo 2191 Por favor Se togar o título 2123 Amor do céu Ah Eu acho Que eu vi O meu foi 2889 2189 2189 Eu acho Não tenho certeza Se for você pega Tá Bora Imagina se brilha Eu acho Não tenho certeza Meu amigo Vamos ver a do meu irmão antes Sai cara 2154 Ai Não brilhou Não 2180 Ah Tá Então Ah É alguma coisa Tá bom 21 Pode ser um 96 Aí Tá Temos alguma coisa Temos alguma coisa Família Só bora Só um 100% Tá bom Fica vendo 21 21 21 21 21 21 21 28 Vou abrir bem rápido Porque é shine Eu sei Ai Jesus Quase Ai quase Bora Ó galera Faltou o da Júlia Fica vendo Ai quase 2148 Meu amigo Tia Lebronzo Fica vendo Fica vendo Um Ai Quase a shine Do Texas United States Fica vendo 2191 Meu amigo Tia Lebronzo Só bora Só cola Para 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 Vai para 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 o número Meu amigo 2712 Quem me diz aí Qual que é o 100% Do bufado Tá bufado Meu amigo Meu amigo Ai quase 2739 Ah não Ai 2739 Aqui é 2712 Ai foi tão Ai quase Só bora Bora garotinhos Enquanto eu faço Essa ride aqui Eu vou Responder Três perguntas Já Do canal 40 Do FAC Canal 40 Se você quiser Deixar uma pergunta Aqui nos comentários Sobre qualquer assunto Inclusive vida pessoal Deixa aqui nos comentários Que a gente vai escolher Algumas As melhores E responder ao longo Do tempo Aqui nos vídeos Beleza Muito obrigado Bia por seguir o canal Bora amor Primeira pergunta Primeira pergunta É do Gengo Exploração Depois de tanto tempo No papel logo Já acha que o jogo Está em seu ativo Ou algo assim Calma Deus é Boa Fernando Muito obrigado Garotinho Nasceu Mais um Que nasceu Nasceu mais um Só bora Garotinhos Muito obrigado Fernandão Tamo junto Maninho Fernandão Um dos primeiros Subs Subs aqui do canal Sucesso total Bora amor Bora Diga Quer que eu olhe de novo Por favor Pergunta do Gengo Depois de tanto tempo No Pokémon GO Já acha que o jogo Está em seu ativo Ou algo assim Meu amigo Tchali Bronson Olha É um pouco relativo Eu acho que qualquer jogo Ao longo do tempo Ele passa por fases Então uma fase Você está mais animado Outra fase Você está menos animado Uma fase Você está mais animado Outra fase Você está menos animado Eu Já estive mais animado Com o jogo Hoje Eu ainda gosto muito Quero continuar jogando Por mais alguns anos No mínimo Porque eu realmente Gosto do jogo Mas eu ando um pouquinho Desanimado Porque o jogo está caro Tudo está caro Tudo está sendo pago Né Tudo está sendo cobrado E a gente que paga Então isso me deixa Um pouco desanimado Somado com a pandemia Então eu curto Ver a galera Jogar com a galera Sair Viajar ao Brasil Não sei o que Aquela coisa toda E aí a pandemia Também dar uma desanimada Para esse tipo De jogo Mas enfim No geral Eu me mantenho animado Ainda Mas não estou Na melhor fase Deixa eu abrir Antes de responder A segunda Ai Quase 2151 Pode falar É do nosso Sub Kelvin Grande Kelvin Felipe Você pretende fazer Uma viagem Pelo Brasil todo? Você pretende fazer Uma viagem Pelo Brasil todo? Só para vocês entenderem Essa pergunta É do Kelvin Lá do Instagram Da lista Do Close Friends Que é a lista Dos melhores amigos Atualmente Essa lista Dos melhores amigos É exclusivo Para quem é sub É um dos benefícios Lá na live Beleza? Você pretende fazer Uma viagem pelo Brasil todo? Pretendo Só que a pandemia Atrasa um pouco Então Eu só vou viajar Estou 100% entocado em casa Então eu só vou viajar Quando Tiver garantia E todo mundo vacinado E todo mundo Assim Zero risco Aí a gente vai Vai voltar Para a nossa programação Eu viajava muito Eu viajei muito pelo Brasil Já morei em vários lugares Vários estados Então Eu vou sim Viajar A terceira eu já respondo Vamos para o próximo Bora garotinhos Vamos fechar o vídeo aqui Última raidzinha Saideira Vamos ver se dá boa ou não Bom O vídeo já deu bom demais Sem sacanagem Dois shines Hoje está show Shinezinho ontem Aquela coisa toda Então fechei Se vier um bom aqui Está 10 Se não vier também Está tudo certo Rayquaza está finalizado Com sucesso Bora para a terceira pergunta Terceira pergunta Do Marcelo Solto Maior Grande Marcelão Salve Tirando o Pokémon Quais jogos você joga? Ah legal Eu jogo Principalmente Nas lives Lá na plataforma roxinha Eu jogo Valorant É o carro-chefe É tipo um Tipo Entre aspas Uma mistura Entre CSGO E Overwatch É o que a galera Costuma dizer Só isso Então eu curto Jogar muito Valorant E aí De vez em quando A gente joga Alguns outros jogos Também Tipo Dota 2 Que eu gosto demais É o jogo que eu mais Joguei na minha vida E Fall Guys A gente curte muito E de vez em quando Um joguinho de terror Para dar uma brincadinha Com os outros youtubers E tal É isso que a gente faz Fechou? Agora Olha 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 o Shining Ai 2118 Meu Ai Blooms Ó o chat me lembrou Legal Eu joguei Blooms também Blooms é maneiro É tipo um Tower Defense Meu amigo Tchale Brau Não faz isso Bag cheia Transfere 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 Vamos ver se vem algum doce raro Opa Veio 3 God Vai 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 Por favor Volta Ai quase 2118 Fechou Não é bom Tá 10 Muito obrigado Rafa Que me chamou Lá do Rio de Janeiro E amor Vamos fechar com a troca também Tá Faz mais uma pergunta Faz aquela quarta pergunta Para a gente fechar Inclusive eu faço o gancho Convidando vocês Para o vídeo Que a gente vai fazer Exclusivo Abrindo a placa De 100 mil inscritos Falei É do Tiago Grassi Grande Tiagão Tu já consegue se manter Somente com um canal De 100 mil inscritos Ih rapaz Chegou até a travar Ih rapaz Tua pergunta travou o game Olha aí Não consigo sair Ih rapaz É Infelizmente ainda não É Tiagão Assim O que faz com que você Receba a monetização Não é a quantidade de inscritos E sim a quantidade de visualizações Então você Não adianta você atingir muitos inscritos Você tem que atingir Muitas visualizações constantemente O tempo todo Então é assim que você Recebe dinheiro E como eu invisto muito no canal Invisto nas lives Invisto nessa empresa Chamada o Canal 40 Infelizmente Até hoje Nesses quatro anos aí De jornada Eu gasto mais Do que recebo Mas vai mudar Um dia Eu garanto Com a ajuda de vocês Eu sei que a gente chega longe Me dá a plaquinha aí Olá amor Agora um spoilerzinho Já que você fez Sangue de Jesus tem poder Eu mostro em que lado Esse Assim Isso Daí tampa o endereço em cima Vou tampar tudo moçada Socorro Mostra loginho do Youtube ali Tampa Olha logo do Youtube Essa é a placa Tá bom Essa é a placa De 100 mil inscritos Finalmente chegou E a gente vai Eu vou fazer um vídeo exclusivo Só abrindo Mostrando com detalhes E a gente faz algumas nostalgias De rever alguns vídeos antigos Aquela coisa toda E o agradecimento De todos vocês Já fica aqui de antemão Porque realmente É uma história É muito legal E agora vamos fechar com a troca Já era Já bora Ai meu Deus Como é que eu vou fechar Se travou Ah atualizou Olha o ícone Eu acho que foi isso Sofreu uma atualização Tem um iconezinho Será? Será? Só bora Vamos ver Vamos ver Nada Será que atualizou A lista A lista de amigos? Eu adiciono todos os subs Tá? Lá da live galera Aqui na minha conta Beleza? Fazer a troca Baykiller É a conta do meu irmão Como? Baykiller está longe do alcance Meu Deus do céu Tô com o celular do lado Olha só Ele vai Ele tá lá dentro do condomínio Ai é Sacaneja Família Tá lá dentro do condomínio O cara andou uns 100 metros Só o meu bonequinho Que não anda O meu bonequinho é comportado Ele fica travado dentro Do meu irmão Muda muito de celular pra celular É impressionante O do meu irmão Vive andando Nossa A quantidade de ovos Se ele tivesse Incubador A quantidade de ovos Que ele ia chocar É infinitamente maior Que eu Parado em casa Tá ligado? Vamos lá Vamos fazer a troquinha Eu já tô bem satisfeito De Rayquaza Então Não vou pegar Rayquaza Até porque ele não tem Lol Eu quero muito Um Greninja Bravo Então Eu vou Pegar um Froque 532 Eu quero dar pra ele Um lendário Não precisa ser Shine Eu quero dar Não precisa ser uma troca Necessariamente Shine 1740 Boa Marginho Boa Marginho Boa Marginho Boa Marginho Aí galera Olha o sub de presente Olha isso O Marginho já deu 108 subs de presente Aqui na live galera Vale muito a pena Vem comigo Muito obrigado De coração Marginho Tamo junto mano Vamos lá Vamos dar um Mewtwo Mesmo 1740 Só bora Mewtwo Versus Froque Na amizade Surtuda Por favor Emana energia Meu amigo Meu amigo Eu só peço isso Só um froque Bom 98 100 98 100 Eu fico pedindo Mas sério Mais de 90% Da minhas trocas Só vem Não pode falar palavrão Só vem coisa ruim Mas fica vendo A sorte muda Meu amigo 98 Olha aí Só vem isso 13 13 15 Meu amigo Que coisa horrorosa O Mewtwo Veio 15 14 11 Faz parte Garotinhos Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Deixa aquele like Que fortalece muito O meu trabalho Se inscreve no canal Que estamos com quase 200 mil inscritos Ativa o sininho Da notificação Para não perder mais Nenhum vídeo E deixa aqui nos comentários Como é que foi o seu evento Seu final de semana Quantas redes você pegou Quantas redes você fez E se você está animado Para o mês de abril Porque parece que abril Vai ser um mês Meio Mew No Pokémon GO Fica tranquilo Que eu vou trazer vídeo Para vocês Tamo junto garotinhos Valeu Fogo